Deus do céu! Vamos começar a parte 3, 3 horas de conteúdo com a Rosilane, dona da Trembão, Batataria Trembão, pra você que tá acompanhando aqui até o final, ó, seguinte, você conseguiu acompanhar esse conteúdo até que me avisa, fala, Rafa, eu acompanhei a primeira, segunda, terceira parte junto com a Rosilane ali, dona da Trembão, eu vou entregar pra você dois conteúdos maravilhosos, eu vou te entregar de presente, o guia definitivo para montar um negócio de batata espiral 100% do zero, você que quer trabalhar com batata espiral, vou ainda te dar pra você, pra você aí que assistiu os 3 conteúdos, que eu vou juntar os 3, vou colocar tudo em uma live só, é, você que conseguiu assistir, o segundo livro meu é como montar uma batataria suíça, tá, a batataria suíça é top, Rosilane tem um faturamento de quase 300 reais por dia, só com batata suíça, ela tá fazendo as outras contas tudo errada ali, que vocês viram aqui comigo, que tá fazendo um monte de coisa maluca ali, mas, esses 300 reais que estão entrando, são 70% vindo de batata suíça e os outros 15% de batata espiral e outros 15% vindo de batata ribon, a queridinha que ela acha, tá bom? Mas, a gente trabalha aqui por margens, se você conseguiu assistir esse conteúdo até aqui, eu te convido a falar, Rafa, eu participei, assisti, entendi, então eu queria receber os livros, basta você entrar na comunidade Batataria 2020 no Facebook, basta você pesquisar lá, Batataria 2020 no Facebook, você vai conseguir encontrar, se não, entre em contato direto com o meu time de suporte avisando, assisti os três conteúdos, eu vou te fazer algumas perguntas lá, não vai assim, ah, eu vou falar que eu assisti os três conteúdos e ele vai me entregar, não, eu estou aqui, mais do que vocês, estou dispostas a fazer a coisa acontecer, entrar em campo, gerar resultado, transformar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, de verdade, tá? Não sei se 300 reais é bom, para alguns é muito, para alguns é pouco, mas 300 reais, provavelmente dá para fazer um faturamento na sua vida, ainda mais na porra de um coronavírus desse, enchendo o saco da gente aqui. Aqui não parou nada, a gente está trabalhando normal, todo dia, que negócio de coronavírus é o caceta. Então, faça a sua vida se transformar, traga qualidade de vida para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para o seu amado, para a sua amada e para os seus pais, e assim você vai ter resultados maravilhosos. Você vai observar agora, nos próximos minutos, a cara da Rosilena, deve estar extremamente cansada, eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí, viado. Estou nem aí. Quando eu falo, ah, você fala, chama a gente de viado. O que é viado? Na minha cidade, lá em Vitória, no Espírito Santo, chama todo mundo de viado. A gente encontra o pastor na rua, ei, viado, tudo bom. Aí eu falo, não, tudo bem, como é que você está? Para na igreja de fazer uma visita, eu vou orar por você e tal. E lá é tudo bem. Se você se ofender com isso, é porque você é muito bobo. Então, não se ofenda, que a gente está falando. Quando eu falo viado, é com muita amor. Eu gosto muito de vocês, eu gosto muito dos meus batateiros, tenho paixão verdadeiramente em vocês. Só que eu tenho uma paixão ainda maior pela capacidade dessa mulher empreendedora dentro do Brasil. Faz as coisas acontecerem dentro do Brasil. Mãe da Isabela, esposa do Júnior. E está ganhando dinheiro. Trezentos reais por dia. Está feliz para casa. O nome dela é Rosilane. Ela anda trem bão. Eu vou sentar cascudo. Vou deixar de castigo. Vou expulsar da minha comunidade. Se ela vai continuar ganhando trezentos reais por dia. Eu estou ficando puto já com isso. Tem que colocar um carregador aqui nesse telefone, senão ele vai desligar. Mas está tudo bem. Se faz sentido para você, continua. Rosilane, eu prometo para você que nos próximos 30 dias ela vai voltar, vai fazer uma live de novo comigo. Fala, gente, eu dobrei ou eu tripliquei o meu faturamento. Pode esperar por isso. Eu vou fazer... Ah, já fez o convite. Rosilane, você está me ouvindo? Eu não falo nada. Não. Não. Meu Deus. Tem seis horas que essa mulher está me ouvindo. Então, seja o meu filho. Só estou vendo você socando o sarrafo só. É isso aí. Acontece lá dentro do grupo de alunos? Imagina. É um amor. Agora vamos perguntar. Funciona? Meus alunos estão bem pagos? Meus alunos são bem pagos? São muito bem pagos. Não sei. Então, estou cumprindo a minha missão. Estou cumprindo a minha missão. Deus me honrou para estar aqui com vocês. Então, estou fazendo o que Deus me honrou para fazer. E está entregue para você. Bora lá? Vamos continuar? Bora. Então, beleza. Onde foi que eu parei? Vamos ver se tu sabe. Na torre. Que eu não sabia que já tinha a embalagem da torre para entrega. Há cinco anos. Você não sabia, né? Sim, né? Não é cinco anos que eu estou no curso. Ah, dane-se. Se você olhar na internet, tem conteúdo meu. Ah, mas tem uma coisa que vocês não sabem. Existem... Eu já ensinei isso para vocês. Existem várias batatarias dentro do Distrito Federal. que essas batatarias são do Rafael... Não, não mais são. Porque hoje a batata empreendedora é uma escola. Escola de culinária e também de desenvolvimento para o empreendedorismo. Hoje eu ensino pessoas a realizar o sonho de ser dono do próprio negócio através do terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Hoje eu não tenho mais batatarias ativas. Fabrico batata, vendo batata. Meu negócio não é esse mais. Hoje eu tenho o prazer de ensinar pessoas a se tornarem empreendedoras. Eu acho que o empreendedorismo tem a força necessária para transformar o nosso país, para transformar o Brasil de forma necessária. Olha, a Rosilene colocou uma taça lá também, viada. Viada, vê se pode. Filho! Fala, fala se você quiser. Eu ganho 300 reais, mas eu também tenho taça. Ai, meu Deus! É isso aí. Se você não sobe de nível, você baixa de nível, meu amor. Ninguém fica no mesmo lugar. Ou você está evoluindo ou você está morrendo. Você escolhe. Você está evoluindo, não é, rainha? Pelo menos não é copo de requeijão mais, ó. Ou não fala mal do copo de requeijão, não, viada. Eu já usei tanto isso que eu já fiz. Meu Deus! Foi tanto tempo que eu usei copo de requeijão. Vocês não têm noção. Para quem já deveu, 93.700 e... Quantos? Ah, esqueci de novo, velho. Mas beleza. Mais de 93.700 e tantos reais. Cara, vocês não têm noção como é que o copo de requeijão é bem-vindo. Só que eu fico muito feliz. Daqui para frente, na sua casa, é para usar taça. Que é a coisa mais linda. Ah, mas você está fazendo uma live. Estou fazendo uma live. Então, no meu chá, esse é um chá... Como é que é? Vitaminado. Diurético. Vitaminado, que ajuda a saúde da gente. Então, não encha um saco. Vicelos. Mas, Rafa, mas você está tomando chá no meio da live. Você pode tomar um chá? Quantas lives você fez tomando chá? Quantas que você pode fazer tomando chá? Digita nos comentários. Estou esperando. Tá. Rosilane, pode. Rafa, agora pode. Então, não encha um saco. Inclusive, você que está assistindo essa live aqui, por carinho, a Rosilane, eu vou entregar dois livros de bons para vocês, por terem assistido. Três horas... Três horas... Já três, já virou seis aqui na minha cabeça. Três horas de conteúdo direto, tá bom? Eu fiquei sabendo que você vai trabalhar amanhã, é verdade, é? É, é, eu pretendo. Estou nem aí. Você quer parar? Não, bora lá, bora lá. Eu quero saber mais. Ah, é o quê? Você pode fazer a live dela trabalhando? Você trabalha... Amanhã você vai trabalhar com o quê? Amanhã? Com as três batatas. Ah, então nós vamos fazer live amanhã também. Não dá tempo, não dá conta. Eu não tenho problema com isso. Para mim dá tempo. E como que nós vamos fazer live e eu trabalhando igual a doida, correndo? Meu mentor, vou falar, meu segundo mentor ali, eu já ia tentar... Terceiro mentor, Érico Rocha. Vamos lá, no Érico Rocha. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Gente, mas é porque é correria, Rafael. Ai, meu Deus. Hã? Correria? O trem é doido. É, ninguém está com pressa. Ah, é? Tem pessoas aqui, Rosilão. Sabia que tem pessoas aqui que estão com 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos com esse projeto parado dentro da gaveta e nunca conseguiram tirar esse sonho da gaveta ali. Tirar esse sonho do projeto, se tornar dono do próprio negócio, ajudar a própria família a ter uma qualidade de vida melhor. Pessoas que sonham isso desde criança, mas nunca tiveram uma oportunidade como você está tendo. Pessoas que sonham em poder empreender, nem que seja só para se realizar. Não precisa ganhar tanto dinheiro assim, mas simplesmente para poder dizer eu sou dono da minha própria empresa. Eu não sou mais só um CPF, mas eu tenho o CNPJ. Eu hoje tenho a oportunidade de decidir a hora que eu vou trabalhar, a hora que eu vou dormir, a hora do meu almoço, essa porra de almoçar meio dia, uma hora, eu que decido se o almoço mais cedo ou mais cedo. Só ter uma hora de almoço? Não. Eu que decido se eu vou estar em casa com meus filhos. Tem muitas pessoas que estão assistindo aqui agora que não têm essa oportunidade, mas você tem. Entendeu? Eu não estou aqui para mostrar para você... Acho que assim, o que eu era para mostrar para você, eu já honrei você. Você já está honrada aqui. Você é uma rainha, definitivamente uma rainha, da Batatolândia. É isso. Você é uma rainha da Batatolândia. Você, a Isabel e o Júnior. São um rei e duas rainhas. Uma rainha e uma princesa da Batatolândia. Ponto. Não tem mais nada que eu preciso acrescentar além disso. Mas tem pessoas aqui que choram todo dia porque não tiveram essa oportunidade. Não tiveram condição de fazer isso. Às vezes fica achando que ah, eu não tenho equipamento, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que a gente começa. E aquele monte de coisa. E não conseguem fazer com que o negócio entre em ação. mas você conseguiu. Então assim, eu estou extraindo de coisas de você como se eu nunca tivesse tido, nunca, nunca na minha vida tivesse tido uma Batatarina na minha vida. Como se eu nunca tivesse montado nada. Por quê? Eu estou fazendo perguntas para vocês que às vezes vai, pô, por que a Fala está perguntando isso? Talvez isso passe na sua cabeça. Mas é porque existem pessoas aqui que o que eu estou perguntando vai transformar a vida deles. Tá bom? Então, se sinta com a água e entenda que você hoje também é mais um dos divisores de água da vida de milhões de pessoas. Por quê? Hoje podem a gente, nesse momento, a gente não tem muitas pessoas ao vivo com a gente, mas amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a dois, milhares de pessoas terão assistido, talvez milhões de pessoas terão assistido e transformarão a vida deles através da sua vida, através da vida da Isabelle, através da vida do Júlio. Tá bom? Então, assim, vamos entregar o máximo nosso aqui mais uma vez? Topa? São três horas, eu sei, três horas de conteúdo. Agora que é dez e meia da noite, nós vamos fazer onze e meia da noite. Tá vendo? É bom, então, quer dizer que o negócio está bom, né? Se durou tudo isso, então nós temos aí um bom papo. É isso aí. E bom papo e bons resultados. Às vezes, pra gente falar, poxa, 300 reais, que droga, velho, tá errado. E tem gente aqui, inclusive, já chegou ali no suporte. Rafa, eu vi você falando de 300 reais, não foi? A Letícia está ali olhando no suporte. Ela está falando assim, Rafa, realmente esse negócio de 300 reais é verdade? É sim, gente, pelo amor de Deus, 300 reais, e não é muita coisa. É só pra começar. Rosilana está com preguiça de trabalhar. Ah, eu trabalhei muito na minha vida. Então, é possível vocês fazerem mais. Júnior, cobra mais dessa mulher, Júnior. Que saco. Entendeu? Cobra mais dela, porque ela é capaz de poder somar muito mais com a renda mensal de vocês aí. Olha, Isabela, Isabela não está dormindo nessa hora, não? Está amada. Fala, Isabela, eu que mando na minha vida, ninguém manda em mim, não, eu vou ser empresária também. Ó, Isabela, você nasceu pra ser empresária. Essa vai. Você nasceu pra empreender, ser dona do seu próprio negócio, e muito breve, não é longe, não é muito breve, você vai dar uma ideia pra sua mãe, falar, ó, eu pensei nisso, por que a gente não faz isso tão bem? Vou ensinar uma coisa pra você, Rosilana, depender de uma única fonte de renda, é a garantia que você terá a falência de qualquer um dos negócios que você tenha. Nunca mais dependa de uma única fonte de renda, ok? Vou te fazer uma pergunta simples aqui, até pras pessoas entenderem que, assim, eu sou entusiasta das batatas, eu sou entusiasta das batatarias, mas, eu tenho clareza do que é enriquecer, eu tenho clareza na minha vida do que é enriquecer, do que é ganhar dinheiro pro caralho. Aí eu falei, perda a Isabela, desculpa Isabela, você é linda, perda o meu amor. Ela tá aqui não. Ai, que bom. Não escuta essa parte. Se você pudesse montar um segundo negócio, que negócio seria? Um segundo negócio? Sim. Olha pra mim. Olha pra mim. Você tem vontade de montar um segundo negócio, uma outra coisa que tá dentro de você, que você vem lá da criança, quando você era menina, você teve um problema, não sei se foi com a sua mãe ou com o seu pai, você teve vontade de montar um negócio, você falou, não, eu não passo mais por isso porque eu vou ter dinheiro pra caramba. Que negócio era esse? Olha pra câmera aqui, olha pra cima, acho que fica em cima do celular, na parte de cima, assim, você vai olhar pra cima e vai responder pra mim. Que negócio é esse? Não, eu já tentei fazer costura, uma marca própria minha. Pronto. Vou te falar uma coisa, então. Show. Como é que seria o nome dessa marca? Era, ai, como que era? Esqueci. É Rose Style. Então, beleza. A Rose Style é tipo Louis Vuitton. Esquece o Style. Esquece o Style. Você não tem estilo, não. Essa camisa que você tá usando já prova isso. mas você é um empreendedor. Olha pra essa menina do seu lado aí. Olha lá. É bonita. É bonita. Então, assim, olhando pra sua filha hoje, você vai ter a oportunidade de fazer uma coisa que ninguém fez dentro do mercado ainda. Esquece o Style. Sei que todo mundo coloca. é Rose Style, Maria Style, Joana Style, Antônia Style. Sweet. Louis Vuitton. Ah. Entendeu? George Armani. Ah. Só que eu só defini isso aí. Agora, use as batatas também, também, para financiar esse sonho que você tem. Que assim, você vai ter duas rendas entrando no seu bolso e você vai ter resultados muito mais satisfatórios. tanto um para investir no outro quanto o outro para investir no outro. Faz sentido isso pra você? Aham, faz. Então, beleza. Nesse exato momento, você pode fazer, por exemplo, batata suíça com uma máscara de... de... Como é que é? Que as máscarinhas? Como é que chama? Ah, máscara respiratória pra oferecer pros seus clientes. Eu vou dar essa ideia até pra... Como é que chama? Elaine. Elaine é dona de uma confecção. Entendeu? A nossa aluna também tá na comunidade junto com vocês. Ela tem uma confecção. Só que assim, quem faz primeiro é que ganha o mercado. Independente disso, a Rosilene tá no mercado e você está em outro. Vocês duas podem trabalhar com as batatas sendo a escada ou o trampolim pra te jogar pra você realizar o grande sonho da sua vida. As batatas geram muita receita financeira. mas talvez não seja o seu sonho assim, aquela coisa que ai meu Deus é tudo isso que eu quero viver pro resto da minha vida. Talvez não seja. Pra mim ainda é. Pra mim ainda é. E eu vou fazer enquanto eu tiver energia pra fazer isso. Não se preocupe que eu vou estar aqui cuidando de vocês com muito amor e dedicação. Agora, se você tem hoje algo que você tem planejado pra você dentro do seu coração use como uma escada sobre o primeiro degrau sobre o primeiro degrau usando uma ferramenta pra alavancar você pra outra. Ok? Faz sentido na sua cabeça? Aham. Agora, não depender só um estudante. Isso. Não depender mais de uma única? Fonte de renda. Show. Uau. Nossa, adoro meus alunos. É isso aí. Beleza? Escada. Beleza. Beleza? Então, vamos lá. A gente parou na batata espiral. Sete unidades com seis unidades de suíça, quinze de ribbon que é a sua queridinha. Qual é o próximo passo que você vai tomar sobre a sua batataria a partir de agora? O próximo passo é aumentar essas vendas. que eu, no meu ver, eu acho pouco. Eu tenho que aumentar mais as vendas. Isso é simplesmente possível de você fazer, tá? Outra coisa que pode acontecer é o seguinte. Você perguntou, Rafa, isso vai mudar a qualidade do meu produto se eu trocar de equipamento? Eu respondo pra você que não, não vai mudar. Mas, se você observar na capacidade de produção, ela vai ser melhor pra você. em vez de produzir três a cada dez minutos, você vai produzir dez a cada três minutos. Entende? Isso é uma produção muito maior. Rafael, tem que comprar hoje na loja do batateiro com você? Não, gente, não tem. Não tem. A última coisa que nesse planeta que eu precisaria vender pra vocês seria equipamentos. A última coisa, e talvez, eu acho que nem seria necessário vender equipamentos pra vocês, tá? Mas, se existe hoje uma única, única, talvez a primeira e nesse momento que a gente tá gravando essa aula aqui, a única empresa que está preparada e com a competência pra poder oferecer qualquer equipamento pra desenvolvimento, pra montagem e desenvolvimento de uma batataria hoje dentro do Brasil, é Rafael Arvorello. Ponto. Junto com batata empreendedora e loja do batateiro. Não é a loja do batateiro que filho do satanás e roubou o meu nome que fila da mãe. Entendeu? Mas, tudo bem. Quero que ele cresça. Eu quero que Deus abençoe muito ele. Se ele estiver achando que eu tô com raiva dele, eu falo não. Porque ele tá ajudando muita gente, sabe, Rosilane? Pessoas que estavam começando e tinham dinheiro, ele foi lá e resolveu. Coisas que eu não consegui resolver, mas ele foi lá e resolveu. Que Deus o prospere muito por ele ter ajudado muitas vidas. Coisas que eu não consegui fazer. Então, o batateiro abestado, você é peps, mas eu peço a Deus que te proteja, que te abençoe cada dia mais pelas vidas que você tem abençoado também. E Deus te honre pelo que você tá fazendo. Coisa que eu não tive competência de fazer, mas você fez. E Deus te honre por isso aí, tá bom? Sou muito humilde pra dizer que você é um parceiro, mesmo que você não queira, mas você é um parceiro de negócio aqui. Mas você pode ganhar mais dinheiro. Caramba. É isso. Vamos lá, Rosilane. Vamos voltar aqui. Bora lá. Qual é o próximo passo que você precisa fazer agora? Vamos lá. Vamos ver se você já entendeu o jogar. Próximo passo? Fora a divulgação maior? Não. Divulgação não é o próximo passo. É uma obrigação que você não complementou no seu projeto, então acabou pagando uma taxa por isso aí. Isso. O primeiro passo teria que ser esse. Você está sofrendo consequências de não ter aplicado essas ferramentas, não é verdade? Isso. O segundo passo que eu disse pra você seria implementar as batatas palito, foi isso? Isso. E ia entrar nessa fase aí na hora que caiu a light. Beleza. Então, assim, implementa. Se não tem torre, não tem embalagem na imensidade. Beleza. Vai pras porções. Vai pro cone. Não dá, não dá pra cone, não tem cone. Vai pra aquelas barcas, vai pra barca. A barca vende muito. Só que a barca não dá pra você trabalhar só com batata. Você vai precisar colocar calabresa, talvez calabresa cebolada, carne de sol, o que mais? Franquinho frito, bacon, ou qualquer coisa parecida. Então, você vai montar uma barquinha ali cheia de melequinhas pra poder implementar as batatas. Ponto. Não é só isso. Tá? Ah, é massa? É massa. Vende pra caramba, mano. Pois, Elane, vende muito, muito. O que é muito pro Rafael? É você vender 100, 150 barcas por noite. Não é por dia, não. É por noite. Quantas horas de trabalho? Ah, três, quatro, cinco horas ali de trabalho. Ponto. Quanto que custa uma barca sua hoje, Rafael, 64,90. Pode ir lá que você vai conferir os melhores produtos da sua região. Já está fazendo propaganda. Não, mas você está em São Paulo, você consegue comprar de mim? Não adianta. Então, não adianta, viado. Vem aqui, vou comprar do Rafael Valéu. Vai nada. É só pra quem está aqui 3KM, 3KM. O restante são dos meus alunos, eu nem me medo. E se ela falou, Rafa, queria implementar mais pra ganhar 4KM. Posso entrar na sua área? Estou saindo, filhão. Entra aqui. Eu não tenho problema com isso. Eu quero que vocês, hoje a batata empreendedora é uma escola, não é mais uma empresa pra ficar vendendo batata. Hoje é uma escola pra ensinar vocês a ganharem dinheiro com isso, tá bom? A Aline Silva falou, frango a passarinha, calabresa com bacon. Eu não sei mais o que ela falou também, mas está tudo bem. Daqui a pouco ela explica. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra Rosilene. Pessoal, pode fazer pergunta pra Rosilene. Se precisar, a gente começa mais uma live e dane-se. Amanhã ela vai cansada, mas amanhã ela vai realizada pro trabalho, tá bom? Ela, o Júnior, vai acordar maior felizão pra ir trabalhar amanhã. Todo mundo tá feliz aqui, Isabel. Eu trabalho em casa, meu filho, eu trabalho em casa. Isso não é muito mau caráter, né? Aí eu falei agora, só pra saber. É isso aí. Ela tá em casa, pessoal, tá cuidando da Isabela que tá de férias da escola porque tá de quarentena. O Júnior chega em casa. Júnior chega em casa. Não vou falar dessa parte porque eu não sei, mas... Júnior... A Aline falou, a Aline Silva falou o seguinte, Rosilane, vou lançar amanhã na minha batataria. Você não lançou ainda, Aline? Você tem que lançar logo. O que você tem pra dizer pra Aline? Vai começar amanhã as atividades dela. Fala aí. Eu acho que ela falou que vai lançar amanhã a batata com bacon e com calabresa, não é isso que ela quis dizer? Eu acho que foi isso. Sei lá, responde o que você entendeu. Fala aí, vai. É isso aí, filha, demorou. Amanhã eu vou lançar também a chocotata. E aí nós estamos juntos nessa. Vamos lançando. O céu é o limite pra gente. Então, de volta. Então, beleza. Você entendeu a questão das porções, entendeu todas as opções. Torre, cone, que mais? Porções tradicionais. A porção tradicional é aquela que a gente coloca numa caixa de pizza. Tá bom? Caixa de pizza. Sei. Outra opção, colocar em marmitex. Outra opção, colocar em hamburguera. Aí você manda pro cliente. Quarta opção é você trabalhar com a canoa. É canoa? A barca. A barca. Ela vai lançar amanhã a barca, ó. Beleza, coloca a barca logo. Já devia ter montado isso aí mais tempo. Beleza? Coloca a barca pra poder trabalhar. Show de bola? Show de bola. Agora, eu vou contar pra você aqui a mina de ouro onde estão o lucro das batatas paletas. Tá, conta só pra mim. É, não sei se você percebeu na sua cidade, mas tem pizzaria, restaurante, hamburguerias, lanchonetes, essas lanchonetes que vêm de tudo e deixa eu ver o que mais. Bares, tá? Petiscarias. Essas cinco opções, só essas cinco, eu já falei até seis aqui, mas cinco opções, você pode produzir batata palito na produção belga ou na produção congelada e fornecer pra esses clientes. Aí eles vão comprar suas batatas, aí eles vão produzir as batatas e vender. Eles vão comprar de você tipo R$15,00 e vão vender a R$50,00. Eles vão ter um lucro do caramba. só que eles não sabem que você tá vendendo a R$15,00, só que você gastou R$4,00, R$5,00 pra produzir e deixou armazenado na geladeira. Aí você só foi lá e entregou pra eles. Eles não têm nem ideia disso. Aí ele tá ganhando, você tá ganhando pra caramba o quê? Quase 300%, ele tá ganhando 600% mais do que você. Fique feliz, porque se ele vender mais, ele te compra mais, na hora que ele tá trabalhando, ele paga funcionário, aluguel, conta de água, luz, telefone, internet, ventilador, ar-condicionado, aquele monte de coisa em postos e nós estamos trabalhando dentro de casa. Então, você tá cuidando da Isabela, cuidando junto, daqui a pouco junto vai ter que sair desse emprego dele pra poder te ajudar porque a produção é muito grande. Então, aí fica tudo muito bom. Todo mundo sai ganhando. Então, assim, batata palito. Batata palito. Eu não quero fazer batata palito agora, porque assim, sei lá, não sei se dá trabalho, se não dá, eu queria começar com uma coisa mais simples. O que você me indicaria? Eu te indico batata palito ainda, mas, você quer começar com uma coisa mais simplificada? Pois, Elayne, eu não tô te vendendo treinamento, tá? Você fala, ah, mas eu vou comprar o curso amanhã. Não, não vê que essa parada não. É pra você entender, se só a cabeça começar a ver, depois que você ver o futuro, o que é visto não pode ser mais de visto, desvisto. Isaac Newton, eu acho, sei lá, quem foi, Kelvin, não sei, não importa. Uma mente que se expande jamais voltará ao tamanho normal. Depois que se expandir a sua visão, sua mente, nunca mais ela volta para o tamanho normal, tá bom? Então, beleza. Batata recheada. Batata recheada é uma das principais opções para que você trabalhe com o delivery tendo faturamentos acima de 600%. Isso, você fala aquela que ela é inteira, né? Batata recheada cremosa. Porque a gente tem a batata recheada cremosa e a fry, né? A fry é massa, mas assim, ela não bate nem 50% do que a recheada cremosa faz. Então, a batata recheada cremosa vai te dar mais resultado. O que é a batata recheada cremosa? Ela é assada inteira, partida ao meio, aberta e colocada um estrogonofe de frango, de carne, de camarão, uma vegetariana ou um cream cheese, qualquer outra coisa que você queira trabalhar de acordo com a validação que você fez nas CDVs na sua região. Entendi. Eu já pensei nessa também, já pensei bastante nela. E qual foi a conclusão que você chegou? A conclusão que eu cheguei é que eu preciso de mais informações sobre ela. Não, é questão de preparo, eu sei preparar, mas eu queria mais informação sobre rapidez. Então, qual é a informação que você precisa? Eu vou te dar agora, vai. como fazer ela mais rápido, cozinhar principalmente, mais rápido? Você já falou assada, eu faço ela cozida. Você conhece Paris? Já foi a Paris? Nunca. E em Guarapari, você já foi? Também não. Uma viada, tá foda, hein? Deixa eu ver. Você já foi no parque, no parque, no centro de BH? Também não. Eu só fui até Timóteo. Timóteo e... Aonde? Fabriciano, né, Juno? Que foi em Minas. Fabriciano é o quê? Coronel Fabriciano. É a cidade de Minas, Rafael. Não, é pra zoar, né? Senão não tem como zoar. Timóteo. Timóteo. E não fala mal, não, viu? Eles são primos, são irmãos, o que que é? Ai, para de gracinha. É meu filho. Desculpa que eu ainda não fui pra Paris, pra Orlando. Desculpa. Então é o seguinte, ó. o que que você prefere? Passar raiva com o Júnior em Fabriciano ou você prefere passar raiva com o Júnior em Paris? É, é, é. Eu prefiro passar raiva não. Eu prefiro deixar ele aí e eu ir sozinha pra Paris. Olha que... Olha aí, Júnior. Só você, Júnior. O que que você prefere? Passar raiva sozinho. Eu vou com você se você quiser. Lá para o Paris eu vou deixar a Rosilane lá em Fabriciano se divertindo. Não. Eu levo meu bichinho pra passar raiva lá em Paris. Claro que tem que ir. Vocês são família, vocês não descolam mais não. A Bíblia diz que assim, e tornar a Sião um só osso e uma só carne. Beleza? Daqui pra frente nunca mais fala isso do seu marido. Por quê? Eu vou ver com o que vocês... Não, vai brincar no inferno assim. Sua filha é um só osso e uma só carne no DNA de vocês. Um só osso e uma só carne no DNA de vocês. Show? Show. Beleza. O que que você prefere? Como é que é? Fabriciano? Antônio Maria? Antônio Maria? Tá, eu prefiro... Tá, eu prefiro lá em Orlando. Vai. Então, beleza. É a mesma coisa das batatas. A batata é a mesma questão. Dá pra você fazer rápido, dá. Só que a qualidade é diferente. Você pode fazer uma batata que vem de Fabriciano e você pode fazer a batata que vem de Paris. Qual que você quer? A de... Ixi. E agora? Porque pode ser a mesma. Porque pode ser a mesma. mas eu posso ficar aqui e vender. Sabe por quê? Pra chegar em Paris você tem que arrumar a mala, escolher as roupas. Você não vai com essas roupas que você tá vestida aí agora pra Paris, né? Até porque lá é frio pra caralho. Aí você vai entrar num avião. Vai levar um tempo pra chegar lá. Demora mais. Você pode escolher ir de classe classe C, classe B, classe A no avião. Aí você vai chegar lá. Você vai poder ficar numa senzala. Você pode ficar num hotel classe A, classe B, classe C, classe D, classe F. Você pode ir pra torre de Paris numa Lamborghini ou você pode ir em uma... Como é que chama? Uma limusine e olhar pra torre lá em cima. Você pode agendar o horário de você subir na torre ou você pode simplesmente ficar na fila com 700 pessoas esperando pra você subir na torre e ficar lá cinco minutos e o guarda fala, desce! E você tem que descer porque você nem sabe falar francês. É. Isso. Então, essa questão. Quando a gente agrega valor, se eu falasse, Rosilane, eu vou lançar um treinamento, mas vai levar nos próximos 15 dias. Você tem que investir hoje pra você conseguir entrar. Você entraria? Sobre o que eu quero, eu entraria. Pronto. E sobre o que você não quer? Eu falasse assim, você vai triplicar o seu faturamento. Você não sabe o que é, mas eu garanto que você vai triplicar o seu faturamento. Você vai ter que investir hoje, mas só daqui a 15 dias que eu vou te entregar. Você entraria? Não te conhecendo, eu acho que não. Não, não tô perguntando quem não tá me conhecendo. Você é minha aluna. Tô perguntando pra Rosilane. Hoje sim, hoje sim. Entraria. Por quê? Porque eu já agreguei valor pra sua vida, pro seu empreendimento. A partir do momento que você agrega valor ao seu produto, se o cliente precisar esperar 30 minutos a mais ou uma hora a mais, ele vai falar, cara, vale a pena cada segundo demorado. Por quê? A Rosilane, ela entrega um produto simplesmente que vale a pena cada um dos segundos. porque cada colherada que você der vai valer cada segundo. Você fala, poxa, foi muito rápido pra fazer algo tão perfeito. É simplesmente isso. As batatas recheadas, é possível fazer mais rápido. Vou te ensinar como é que faz agora. Use o micro-ondas. não sei se você trabalhou fora, foi escrava de alguém ou enriqueceu alguém simplesmente que você precisou esquentar sua marmitinha lá no micro-ondas. Você já passou por isso? Já, muitas vezes. Diz qual a diferença de você comer a marmita esquentada lá no micro-ondas e a comida que você comia em casa. Qual a diferença? Tem comparação? Bem fresquinha. Claro que tem. Qual a comparação positiva? Positiva. Comer em casa, né? E a negativa? A negativa lá no serviço você fala esquentada? Que ela fica mais seca? Que o sabor muda? O sabor muda totalmente? O sabor muda? Aquele amor que você colocou pra fazer a comida é o mesmo? lá no serviço? Não. Seu prazer de comer é o mesmo? Também não, né? Porque ela não vai estar tão saborosa igual em casa. Fresquinha. Eu gosto de comida fresquinha. Você come o mesmo tanto? Não. Eu comia bem pouquinho. A última pergunta. Valeu a pena? Se valeu a pena, pagou as contas. não. Valeu a pena? Olha pra Isabelle agora. Cadê a Isabelle? Só olha pra ela. Se ela não estiver aí perto de você, imagina ela. Valeu a pena? É meu grude, ela. Valeu a pena? Ah, depende qual pena que você fala, Rafael. Porque é que nem eu te falei. Qualquer um. Foi com essa marmitinha que eu criei ela agora com sete anos. então, eu não posso falar pra você agora, não posso cuspir no prato que eu comi. Agora, eu acho assim, eu agora eu posso levar ela em lugares melhores que eu levei até hoje, né? Vou poder, na verdade, né? Que nós vamos ainda aí crescer, graças a Deus. Mas, ah, eu acredito que sim, Rafael. Não posso falar que não, que eu não criei minha filha com a minha marmitinha. eu não estou te julgando. Mão de mim. Estou aqui, mãos abertas que eu não estou te julgando. Mão calinha na mão aqui. Não estou te julgando. Calinha das galinhas. Essa inteligência que você tem hoje, se você tivesse essa inteligência há dois, três, quatro, sete anos atrás, valeria a pena? Aí, não. Tá. Por que você não teve essa inteligência há sete anos atrás? Nossa, por que eu não tive essa inteligência? Caramba. Aí, você me pegou, viu? Beleza. Sete anos atrás, quantos mentores você tinha? Nenhum. Hoje, você tem quantos? Eu tenho um. Rafael Alvoré. Qual que é a diferença? Ter mentor faz diferença? Faz muita diferença. Muita. Isso. É não depender mais de um único ponto de renda. E quando a gente depende de um único fonte de renda da nossa mente, isso nos limita a algumas coisas. Vou voltar à batata recheada, tá? Uhum. Eu acho que essa noite vai ser incrível. Não sei se você dá uma noite, mas tudo bem. Batata recheada. Quer fazer rapidão? Faça um processo de branqueamento com essa batata e depois dessa batata branqueada, leve essa batata para o micro-ondas. Aquecendo o micro-ondas, parta, coloque os recheios de estrogonofe, só estrogonofe. Não trabalha com batatas mais sofisticadas, não. Só joga estrogonofe de frango, de carne e pronto. Manda para o cliente. Está pronto. Esse cliente vai receber tipo um Fiat Uno na casa dele. Agora, se você tem tempo para poder se dedicar a fazer um produto de extrema qualidade, você vai colocar a sua batata. Assar do jeito certo. Você vai fazer um molho, um creme, um recheio, um estrogonofe simplesmente perfeito. Pessoas que estão dispostas a pagar não estão dispostas a comer carne todo dia. Estão cansadas todas as dias. Mas vão querer uma coisinha. Nem sempre as baratas do mar, que são os camarões, são baratinhas do mar, não estão dispostas a baratinhas do mar. Mas estão interessados em coisas um pouquinho acima da média do que todo mundo não está acostumado. E aí, eles estão dispostos a demorar um pouquinho mais. Dentro de tudo, eles receberão, em vez de um Fiat Uno, uma Ferrari na porta de casa. então a questão de tempo aqui é muito relativa. Se o seu perfil de cliente não está disposto ou não tem um paladar que vai simplesmente identificar a diferença no sabor ou só falar assim, hum, está mais gostoso, eu te aconselho a simplesmente trabalhar com forno microondas. Se você tem clientes que têm o mesmo paladar que você, eu te aconselho, ou da sua cunhada também, eu aconselho que vocês trabalhem com batatas feitas no processo de preparo mais correto. Que assim, vocês terão que o cliente falar, não, eu espero uma, duas horas, mas eu não vou me submeter a comer porcaria que todo mundo está oferecendo, mas eu quero comer o que vocês estão oferecendo. Para mim, para minha família e para qualquer pessoa que eu conheça. E aí começa um vínculo de indicação. Ok? É isso que eu quero. Faz muito sentido. Porque é isso que eu busco. Tem duas formas de fazer batata. Quer fazer batata rapidinho? Asse a sua batata no forno microondas. Ele vai mexer com as moléculas de água, vai destruir nossos amidos, mas vai fazer uma batata que fique assada ali em cinco, seis minutos, talvez sete no máximo. Está pronta. Enquanto o pessoal do delíquido chega, você já está cortando ali, colocando os molhos, empacotando e mandando para o seu cliente. Pronto. Se o cliente estiver disposto a consumir um produto de extrema qualidade, ele vai precisar de mais tempo para que a gente preserve. O amido. O amido é a coisa mais importante que a gente tem em nossas batatas hoje. E talvez seja eternamente. Ok? Ok. Entendido. Saímos das porções de batatas criptas, torre, a canoa, porções, qualquer tipo que seja, entramos na batata recheada. Beleza? Beleza. Próximo passo. Não vá para nenhum lugar além dessas duas opções. Não vá. Por quê? Porque o mesmo resultado que a batata recheada cremosa te dá é o mesmo resultado que você já tem hoje com as batatas suíças. Você só não está explorando isso um pouquinho mais. Entendi. Ok. Então, explora um pouquinho mais as batatas suíças e você vai ter um resultado financeiramente de dinheiro que eu estou falando. Não estou falando de outras coisas. Não filosófico, mas de dinheiro você vai ter extremamente muito resultado com as batatas suíças financeiramente falando e aí as coisas funcionam com mais facilidade para você. Entendi. E tem mais opção. Não é nem para a condição das opções, mas hoje talvez você não tenha percebido ainda, mas a batata suíça analisando todo o que você me falou aqui as batatas suíças são hoje o carro-chefe da sua batataria. Mesmo que as batatas ribam vendam mais do que ela. Por quê? Eu ganho minuto com a sua batata suíça é maior a fidelização do seu cliente é maior porque na sua região se os clientes querem mais volume no prato, quando eles dizem isso automaticamente eles estão expressando o que eles querem mais encher a barriguinha. Quando você foca nisso, aí você já ganhou o seu cliente de forma muito satisfatória muito satisfatória você ganha muito prazo com isso. Então foque na batata suíça. Faça com que as suas batatas suíças onde tenha sua maior margem de lucro seja o seu carro-chefe. As batatas suíças hoje precisam ser o seu carro-chefe do seu trabalho. Batata ribam é massa? É massa. Compre uma batata suíça e ganha uma ribam. O que é ribam? Não se preocupe não, vou mandar uma pra você e você vai conhecer. É mais inteligente hoje dar uma batata ribam de presente pra quem compra uma batata suíça do que vender uma batata ribam e oferecer uma batata suíça. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a suíça. Eu vejo vários vídeos da suíça mergulhada ali no... Não digo mergulhada, mas com bastante azeite ou margarina que o pessoal coloca. A minha eu coloco pouco pra ficar crocante, aquela casquinha crocante. Qual que é o correto? Bom, tudo que você falou tá errado. Se fudeu. Margarina nem fudendo. Não, é que eu vejo o pessoal fazendo. É isso que eu coloquei pra você. Esquece o pessoal. Esquece o pessoal aí. Deixa eles fazer o risquinho lá. Não faça. Você, ó, você vai ser a rainha ou a princesa? Qual que você quer? Rainha ou princesa? Rainha, meu filho. Pronto, então eu deixo o principado ali pra Isabelle. Pronto, ela vai ser a rainha, que ela tá começando, tá aprendendo, tá aprendendo o que é ser rainha. Beleza? Você seja a rainha. Esquece esse negócio de margarina, manteiga, esquece. Pelo amor de Jesus Cristo. Pra que eles utilizem margarina e azeite, primeira coisa, o corte está errado. Isso é problema só na porra do corte da batata. Pronto, errou o corte, se ferrou. Como essa é uma aula muito grande, vou mostrar pra vocês aqui. Me traz uma batata, por favor, quando você vier. Tá bom? Vou mostrar pra você que esse problema é só no corte. Não tem nada a ver com o processo de preparação. É corte. Se você cortar do jeito correto, você vai ter uma batata com a produção correta. Beleza? Segunda coisa, vamos entrar no segundo quesito aqui. Você tem duas opções, gratinada e tem a batata frita. Gratinada e frita. Qual que você vai produzir? A gratinada. Por quê? Porque ela fica aquela crocância fora. Gratinada não dá crocância. Tá errado. A minha fica crocante fora. Gratinada? Na minha frigideirinha assim fica. Não. Então, você precisa ensinar esse processo aqui, porque nós nunca conseguimos. Em dez anos, eu nunca vi uma batata gratinada crocante. Nós estamos falando da Suíça? Da Suíça. da Suíça. Então, sim. Anotar aqui, pelo amor de Jesus Cristo, Rosilândia, você vai dar um curso aqui, pessoal. A partir de hoje, Rosilândia vai ser a nossa nova professora que nunca viu. Para de graça. Sim, cara. Não, é sério? É sério, eu tô te dizendo. Na gratinada, você usa quantos ml de gordura? Oi? Quantos ml de gordura que você tá usando na gratinada? É muito pouco. Muito pouco. então, beleza. Acabou. Pronto. Só de você ter colocado um pouco, médio ou muito, já está errado. Gratinagem, nós não precisamos de utilização de gordura. Por quê? Gratinagem é assado ou cozimento. Sacou? Eu vi você fazendo para me desencosta. Pode ficar, Isa. Fica aqui com a gente. Não, é que ela tava com a mão na boca. Pode ficar com a mão na boca. A boca é sua. Entendeceu. Aí, ó. Gratinagem. Nós utilizamos o assado ou o que mais que eu falei? Frito. Não, frito nem fudendo. Eu, então, gente, desculpa. Não é frito. Isa não aprende essas coisas, não. não usamos gordura para gratinagem. É assado ou gratinagem mesmo, caramba. Ou cozimento. Beleza, lembrei. Cozimento ou gratinagem. Ou seja, ela vai criar uma casca pela chapa da panela que a gente está utilizando. Ela vira uma casquinha duro. Não utiliza o óleo. Beleza? Ou ela vai assar. Eu monto toda a batata suíça e onde eu levo, eu levo ela para uma grelha, como se fosse um hambúrguer. Aqueles hambúrgueres americanos recheados, grandão, eu coloco em cima da tela e deixo ele assando ali. Quando ele assar, eu viro, quer dizer, antes dele assar, pré-assado, eu viro, aí assou um lado. Quando pré-assar o outro, eu viro, concluo um lado, depois eu concluo o outro. Pronto, eu tiro e entrego para o meu cliente. São três formas. Frita, assada e cozida. Nenhum dos três você está fazendo. Então, está dando suco. Os clientes estão todos felizes. Me tenha como seu cliente. Não, também pode vir também. Oxe, pode vir. Claro que eu vou, eu vou gostar. Eu adoro a gordura. Então, aí, está vendo? Não, mas ela fica sequinha. Por isso que eu falei. Eu falei, gente, como que a pessoa vai colocar um tanto de azeite desse na panela que fica borbulhando e o negócio não vai ficar crocante? E a minha fica crocante. Tá, em quanto tempo depois você coloca... Ah, entendi o que ela está falando. Tá, em quanto tempo depois você coloca o azeite? Quanto tempo depois? Não, na hora da montagem dela. Eu coloco na omeleteira, coloco o azeite, depois eu jogo ela, a massa da batata, a batata raladinha, depois eu coloco o recheio, coloco a outra parte e aí eu coloco isso. Não, você está falando de processo que a gente sabe como é que é fazer. Agora, como é que você está fazendo para a montagem? Quanto tempo depois? Você colocou o recheio? Quanto tempo ele fica ali? Isso é um... Quanto tempo ela fica ali selando? Eu não calculei ainda porque eu fico virando assim, ó. Tá, tudo bem. Quanto tempo? Eu acredito que em torno de uns 10 minutos. Ah, então, beleza. Você não está trabalhando com batata gratinada, você está trabalhando com batata selada. Ah... Isso é uma gratinagem. Isso é uma técnica que graças a Deus você descobriu sozinha, mas se chama batata selada, é impossível entrar gordura. Pronto. Eu vou aprofundar porque senão as batatas ficam... Ah, me ensina assim. Depois você ensina se você quiser. Quem quiser aprender, vai lá. Como é que é o nome do canal? Batataria 3. Batataria 3. Tudo junto, né? É. Facebook, Instagram, só no WhatsApp. Mas o WhatsApp é só. WhatsApp não. A gente fica lá e me ensina a receita. Não, não dá WhatsApp pra eles. Só... Se chegar lá, não dê. Não dê. Estou te ensinando uma coisa. Só na região. Então, beleza. Facebook, Instagram, vai lá, procura a Rosilane. Rosilane é o máximo. Vocês já viram aqui. A bicha está desenvolvendo aqui um monte de coisa sem nem saber. Vai, fala mais. Eu vou gostar. Não, o que é isso? Ah, mas fica boa. Mas qual que é o correto? Então, qual que é o correto? Não, não está errado o que você está fazendo. Só que assim, você perde muito tempo no processo de preparo. Não está errado, não. Se você tiver clientes que estão dispostos a pagar pelo tempo, está tudo bem. Mas se você tiver clientes que querem tempo, como eu, não tenho tanto tempo para ficar disponível. Eu estou aqui porque eu estou adorando, é de madrugada, foda-se. E ainda, tenho tempo para poder esperar porque eu gosto de comer coisas de extrema qualidade, aí eu vou me dedicar e vou pagar o preço por isso. Fora isso, nem sonhando. Eu não vou me dedicar a ficar. Agora, o que você vai precisar saber? Validar dar essa informação no público que você está atendendo. Se o seu público não está disposto a parar tempo, dedicar tempo a ficar ali esperando a sua produção, mesmo que ela seja um pouquinho mais demorada, é melhor você mudar o seu processo de produção. Por quê? O processo de produção é equivalente ao oxigênio do nosso negócio. O que é o oxigênio do nosso negócio? Dinheiro, faturamento. O tempo que você leva para produzir uma batata, você poderia ter produzido outras cinco. Outras cinco te dariam cinco, talvez seis vezes mais lucro do que uma batata produzida. Então, é esse cálculo que a gente precisa fazer. Não é só o cálculo de custo de produção, mas o cálculo de valor e capacidade de produção para o mercado. Entende? Faz sentido para você? Faz muito sentido. Não, faz muito sentido. Até porque eu ganharia nessa questão de tempo de espera. Isso, cara, até fora, viado. Muito bom. É isso. E eu quero que você ganhe mais. Você precisa ganhar mais o mais rápido possível. Ah, Rafa, talvez nesse momento eu vou retificar o que eu falei anteriormente. Fazer uma higiene de cadastro maior. Talvez não seja necessário ainda, mas corrigir seus processos de preparo vai trazer um resultado para você muito melhor. Batata, selada, é ótimo. É ótimo. Mas você tem cliente realmente que está entendendo o que você está fazendo? Se não tiver, vai para a fritura. Vai para a fritura. Ah, vai ficar mais encharcadinho de gordura. Ah, foda-se. O cliente sabe porque ele está pagando. Quer mais dinheiro, trabalhe mais, ganhe mais dinheiro, cobra mais caro no seu produto e eles vão ter que pagar. o que você acha correto, então, é deixar ali mesmo encharcadinho. Não, eu não acho correto deixar encharcado. Como eu falei anteriormente, isso é processo de corte. Estou com a batata aqui na minha frente. Tem um cortador aí que você pode trazer para mim? Não tem aquele de chips? Traz um chips de plástico mesmo, pode ser resolvo. Isso é problema de corte. Rosilane, não tem nada a ver com o processo de cozimento. Você cozinha a sua batata antes? Cozinho antes. Pode ser. Sabia que não tem necessidade? Você pode ter um processo diferenciado para não... É. Aí o tempo que você gasta cozinhando é o tempo que você vai gastar fritando a sua batata. Aí você pode fazer a sua batata de forma antecipada e sabe o que você vai fazer? Adivinha, viado. Você vai pegar a sua batata e vai lá e congelar. Na hora que a cliente pediu, você tira a batata do congelador ou tira algumas horas antes, deixa ela descongelar, a cliente pediu, você vai lá e coloca ela na frigideira, frita e já entrega. Rapidinho, cinco minutos sai da fritura. Aí. Eu deixava cozida com a casca. Dá para fazer. Ótimo. Eu ensino isso, ó. Porque se você não... Se você tirar a casca, ela vai ficar preta. Então você já deixa cozida antes. eu deixo cozida antes. Não fica preta? Branqueamento não deixa a batata preta. Você fez branqueamento? Eu pré-cozinho ela. Deixo ela até empiar o garfo e... Aham. Não, você está cozinhando a batata. Estou falando de branqueamento. Filho, no meu curso eu não tenho branqueamento. Como não tem curso de branqueamento? Você está no curso de batata suíça? Não, eu estou no curso de espiral atacado. Então vai atacar no mato, viada. Eu quero tirar a mão. Obrigada.